E aí, vai fazer o rush maroto da capivara? E aí, vai fazer o rush maroto da capivara? Vai, dá-te três duas que entraram aqui. Já minhei toda. Nossa, três no meio, véi. Três no meio, só tem dois na alta bomba, vamos na alta bomba. Assistência. Os dois estão aqui, Rack. Rack, tem um no meio, Rack, vai. Tava de costa. Olha, olha. Ai, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Saiu... A direita. A direita ou não no meio, tá? Tá atirando já no meio. É, tu tá vendo isso aí, Rack? Tô vendo, da onde esse cara tá atirando? Olha, rapaz. É, tá indo e voltando, indo e voltando. Não, mano. Toma na cara. Aí, atrás! O mãe de Ná, Rack, você viu? É, na moral. É mãe de Ná, véi. É o pai de Ná, gente. Início da rodada. Calma. Vamos ficar chequeando, bora se olhar, cara. Porque ficar chequeando também. É, vai, vai. Eu vou baixar um programinha, véi. Não, a gente todo mundo cria fake e baixa o programa. Passou agora. É. É o Speed tudo a respeito. Olha a costas de alguém aí, para o cara não ouvir que eu vou meter no chão aqui com... Dois, Rack. Dois, Rack. Dois, Rack. A minha conta não foi desativado. É um Rack. Boa, Rack, assistência. Boa, Rack. Tá onde? Costa do cara. É um Ná, tá. Vou pular, vou pular, Rack. Vem, Mute, vem. Planta, planta, planta. Planta, pode plantar. Fica em cima, Rack. Ih, me esperando plantar aí. Ficou esperando aí. Calma, calma, aí tá aí, Mute. Inviado. Vocês plantaram, eu demorei a ruxar lá para pegar as fotos. Eu tava me esperando de pau na porta. Tira a cara, Mute, relaxa. Opa, nossa, calma. Opa, nossa! Opa, nossa! Teve o pé, Bigor. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, rapidão. Pera aí, porra. É que eu tomei CF já bota. Eu to gravando, é coisa aqui. Aqui, cá, dentro do escritório, dentro do escritório, tava rushado já, tá rushando o meio aí. Tem um miado aqui, o Loto King, ó. Tela aqui, tela aqui, Jota, rápido, tem um aqui. Jota. Calma, tá aí, prepara-se, saiu, saiu, saiu. Dois aqui, dois aqui. No carro, no carro, Pippo, no carro. Buracão. Tem outro ali, ó. Carro, carro. Planta. Planta essa porra. Planta, Jota. Planta a Rek, planta a Rek. Jota. A bomba, buracão. Calma, Rek, ficava lá em cima, porra. Tô com o buracão ali. Tá. Na sua frente, ai. Tela MUT. Desceu, desceu. Taca lá com a Rek. Foi pra caixa, foi pra caixa. Tá na zona, tá na zona. Calma, calma, MUT. Vai não, vai não. Pega, Pippo, pega, Pippo. Pega, Pippo. Pega, Alfa, venceu. Pessoal, DHS. Os quatro foram no HS, piment. Na moral. Só a lei de feita, só a lei de feita. É. Pô. Ah, morri para a J7, velho, um J e um 7, puta que pariu, isso aí foi uma ofensa? Porra, esqueci, foi mal hack. Porra. Tá aqui, tá aqui, tanque, tá tanque, 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 só uma porta, velho. Tanque, porra. Corre não filho da puta, que eu rusho mesmo, caralho. Ó lá no fundo, lá no tanque, lá no tanque o Zé com o meia, ó. Pega o catatauro, foi pro tanque, foi pro tanque. Tanque, mano. Tá tanque. Deve estar sendo caminhão então, senão é respawn. Tá no caminhão mesmo, caminhão. O caminhão e o escritório então. O caminhão não tá não aqui, ó. Olha aí, pô. Ah velho, o cara tava na minha frente, que eu não matei ele. Deixei pro Pipo, né, que ele tava gravando. É. É humildade, né velho. Pegou o catatauro. Voluntário. Venham aqui comigo, vamos lá. Ah, mentira, dimensão. Tadinho do mundo. Não, o cara sabe velho. Até aqui, multi, rapidinho, ó. Ruxando aí, roxando aí, roxando aí. Ruxando aí, roxando aí. Ó, como é que ele vai... Tela aqui, Jai. Calma aí, cadê tudo? Ruxa, 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 junta, junta. Ruxa, junta, junta. Ah, velho. Tá aí, Johnny, plantando Johnny. Porra, mano. Tá plantando aí, Johnny, aí mesmo. A bomba foi plantada. O que que Alfa venceu? O efeito desses caras, né. Ua. É, bora fazer isso aí. Dois pontinosos, legal. É só segurar aí agora, velho. Continuamos, continuamos, continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. É só fazer isso aqui, ó. Johnny, a marca avançada aqui comigo naquele bug. Que eu vou pescar o cara aqui. Ó a nade vindo, fiada, pula a nade. Ah, não, não. A nade pulou, pivete. Pega a sua filha da puta. Ajuda, socorro, me ajuda. Eu sei. Pô, tá onde? Vou chamar o pivete, pô. Eu não carro, não carro, não carro. Sai, rec. Joguei nade. Joguei nade, pivete. Assistência. Em cima, eu acho. Vai pelo catatau, velho. Pega o catatau, catatau de novo. Ele vai plantar aqui, ele é usado, velho. Tem que plantar. Tá no tanque. Pega o catatau no tanque. Vai pro tanque. Fica tanque, eu só fico aqui, pivete. Eu tô miado. Pega o catatau, pivete. Boa. Ganhamos. Cargasse que eu deviai. Catatau.